Preparo da cavidade de acesso para os incisivos superiores O objetivo da terapia endodôntica é selar completamente a constrição apical. Durante o preparo da cavidade de acesso, remove-se estrutura dental suficiente para permitir o livre acesso dos instrumentos ao terço apical. A forma final da cavidade vai evoluir e dependerá apenas da configuração interna original da câmara coronária. A forma de contorno linha preta é o resultado da completa exposição da câmara. As modificações para possibilitar uma terapia adequada resultarão na forma de conveniência, linha azul. A forma de contorno é mentalmente desenhada na superfície palatina e para o dente anterior é triangular, com o vértice voltado para o síngulo e a base voltada para a borda incisal. O preparo da cavidade de acesso com uma broca de alta rotação é feito sob abundante spray de água. Para possibilitar nossa demonstração, o spray foi omitido. Com uma broca esférica de alta rotação mantida perpendicular à superfície palatina, comece a cavidade de acesso 1 a 2 milímetros abaixo do síngulo. Com uma broca esférica, comece a cavidade de acesso 1 a 2 milímetros abaixo do síngulo. Prepare uma cavidade do tipo classe 1, seguindo a forma de contorno, até que a dentina remanescente sobre a câmara tenha aproximadamente 1 milímetro de espessura. Essa cavidade inicial deve ser uniforme e conservadora. Use uma sonda endodôntica para procurar pela perfuração do teto da cavidade. Se a perfuração não ocorrer por causa do tamanho reduzido da câmara, mude para uma broca esférica de pescoço longo, em baixa rotação. Direcione-a paralelamente ao longo eixo do dente, como nesta figura, e continue o preparo até que a câmara seja exposta. As brocas de pescoço longo permitem uma melhor visualização durante o ato cirúrgico. O clínico pode acompanhar o trabalho do instrumento sem interferência da peça de mão. A broca trabalha no movimento de tração de dentro para fora da cavidade e a dentina remanescente do teto é completamente removida. Deve-se tomar cuidado para remover também a dentina nos cornos, pulpares, mesial e distal. O explorador duplo número 5 é particularmente importante nessa tarefa. Ao correr o lado angulado do instrumento contra a parede interna da cavidade, na direção incisal, se pode detectar remanescente de teto que deve ser removido para evitar a retenção de detritos, bactérias e material de obturação, evitando-se o escurecimento da coroa do dente. A forma de conveniência é ditada pela completa exposição da câmara e suas modificações. Extensão insuficiente da cavidade de acesso, com a intenção de preservar a estrutura dental, poderá deixar espaços que coletarão detritos e material de obturação. Neste caso, o escurecimento da coroa é devido ao acesso mal feito, o qual pode ser diagnosticado na radiografia. É evidente que uma grande quantidade de material de obturação foi deixado na câmara coronária. Preparo do orifício do canal. A sonda mostra que esta dentina, que corresponde à projeção do síngulo, interferirá com a instrumentação. O melhor instrumento para remover este ombro é uma broca Gates-Gliden, como mostrado na figura à esquerda. O lado angulado do explorador número 5 é utilizado para verificar a completa remoção do teto na área dos cornos pulpares, como mostrado na figura central. Alargue o terço coronário utilizando uma combinação de instrumentos e brocas Gates-Gliden. Isto ajudará na colocação do instrumento sem interferências, como mostrado na figura direita, permitindo um preparo contínuo e suave. Ao fim do preparo da cavidade de acesso, você deveria ser capaz de ver e tocar com o instrumento todas as paredes do canal e visualizar o forame apical. Atenção! Não force as brocas Gates-Gliden no sentido apical e não inicie ou pare seu movimento dentro do canal, porque elas podem se fraturar. Esta é a forma final da cavidade de acesso. Terminada a instrumentação e irrigação abundante, num canal amplo e reto como os incisivos centrais superiores, a constrição apical poderia ser visualizada. O preparo da cavidade de acesso deve ser feito sempre através da face palatina. Uma cavidade feita por mesial ou distal, mesmo que haja cara extensa presente, é imprópria porque o instrumento não pode entrar reto no canal. Este dente com destruição vestibular deve ser restaurado e a cavidade de acesso convenientemente feita através da face palatina. .